Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys. Eu sou o Peter e hoje vou fazer mais um vídeo de recebidos dos fãs aqui do canal. Sim galera, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco cartinhas e também essa caixa galera. Vamos ver o que será que tem aqui dentro, hein? Hum, está fazendo bastante barulho. Bom, vamos deixar a caixa para daqui a pouquinho. Vou começar abrindo as cartinhas. Vou começar por essa daqui, é bem grande. Vamos ver quem foi que me mandou. Foi a Laura Strabelli Luvisotto e ela é de Manacás, Minas Gerais. Um super beijo para você. Bom, vamos abrir agora a cartinha. Vou precisar da tesoura e tomara que a cartinha esteja aqui embaixo, né? Hum, sempre tenho medo de abrir essas cartinhas assim que eu não consigo ver o papelzinho por dentro. Mas vou cortar bem a pontinha aqui para não correr perigo de cortar a cartinha. Ah, ufa! Hum, é um desenho galera, é um desenho. Pronto, vou deixar aqui o envelope. Olha que fofinha a cartinha galera, olha só esses adesivos. Tem um pelicano, um passarinho verde e um passarinho azul. Super fofinho. E está escrito Peter Toys. Vamos abrir agora. Uou, galera, não falei que era um desenho? Olha só que lindinho. Aqui tem o sol, as nuvens, aqui está escrito te amo e aqui sou eu e a minha amiguinha. Olha só que fofinha a Laura, galera. Muito lindinho. Aqui está escrito de Laura para Peter Toys. Ah, e uma placa de 100 mil inscritos do YouTube. Super legal. Muito obrigado, Laura, pelo seu carinho, pelo seu desenho e pela sua cartinha. Um beijo para você. Vamos agora para a próxima cartinha, galera. Vou abrir essa daqui. Vamos ver de quem é. Outra menina chamada Laura. Que coincidência, mas dessa vez é a Laura Vieira. E ela também é de Minas Gerais. Será que elas são amigas, galera? Nossa, que legal. Um beijo para você, Laura Vieira. Vamos abrir agora essa cartinha aqui pela lateral. Nossa, que coincidência, hein? Hum, aqui tem bastante cartinhas aqui dentro, hein? Vamos ver, vamos ver. Essa daqui primeiro é um desenho. Uou, que legal. Olha só, ela desenhou. Aqui sou eu, aqui a roleta, aqui está o Mico e o painel com as surpresas. Que legal. E aqui atrás está escrito o nome dela. Laura Lima Vieira. Nossa, gostei muito desse desenho. Ficou super legal. Olha só. Que fofinho. Vamos agora ver aqui. Tem outra cartinha. Olha só, galera. Oi, Peter. Tenho 5 anos. Meu nome é Laura. Eu gosto muito dos seus vídeos. Um beijo. Olha a fofura da Laura me assistindo aqui, galera. Olha só. Deixa eu ver se eu lembro que vídeo é esse. Hum, eu... Ah, é a live? Não, eu estou de microfone, mas eu estou na sala. Eu acho que é algum gameplay, galera. Eu acho que eu estou jogando algum gameplay. Eu não consigo ler aqui o título do vídeo, mas pela roupa eu estou jogando algum gameplay. Que fofinha, gente. A Laura. Muito obrigado, Laura, pelo seu carinho, pelo seu desenho também, pela sua fatinha. Um super beijo para você. Vou deixar aqui a cartinha agora da Laura. E vamos abrir a próxima. Vamos ver essa daqui, que é de quem? De quem? Da Manu Vilas Boas. E ela é de onde? Jacutinga, Minas Gerais. Um super beijo para você, Manu. Caramba, terceira menina de Minas Gerais. Que legal. Acho que o pessoal de Minas está gostando dos meus vídeos, hein? Vamos abrir agora. Eita, estou vendo que essa cartinha aqui tem papel... Então, vou abrir por esse lado. Vou abrir por esse lado. Vocês não estão entendendo, porque eu penso muito rápido aqui. Quando eu sinto que o papel está aqui, eu viro a cartinha para não cortar. Para não correr o risco de cortar. Bom, aqui está o papel. O papelzinho da cartinha. Eita, peraí que está colado. Ainda bem que é só envelope, né? A cartinha está segura aqui dentro. É que está colado. Na hora de fechar a cartinha, acabou colando. Peraí, peraí, peraí. Ixi. Pronto, pronto, pronto. Vamos ver agora a cartinha. Uau, galera. Olha só. Deixa eu ver. Oi, Peter. Eu te amo. Você é o melhor do mundo. Seu canal é o melhor. Você é engraçado, atrapalhado e surtudo ao mesmo tempo. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua cartinha. Vamos agora para a próxima, que será essa daqui. Vamos ver de quem é. É da Emily Fernandes. E ela é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um beijo para você, Emily. Vamos ver, vamos ver a cartinha da Emily. Estou abrindo aqui pelo ladinho. Ah, está aqui a cartinha. Sem riscos de cortar. Hum, pronto. Uou, são duas cartinhas dentro desse envelope. Aqui está escrito Peter Toys. Vamos abrir. Está escrito Peter Toys. Meu nome é Emily. Tenho nove anos e amo seus vídeos. Olha só que fofura, galera. Peter Toys, vários corações. E aqui o recadinho. Vamos agora ver a próxima. Vamos ver, vamos ver. Essa daqui é colorida. Amo você, Peter Toys. Olha só que fofura, galera. Meu nome é bem colorido. Muito obrigado, Emily, pela sua cartinha e pelo seu carinho. Um super beijo do amigo Peter para você. Vamos agora abrir a última cartinha desse vídeo, galera. Porque depois tem a caixa. O que será que vai ter dentro dessa caixa, hein? Hum, o que será? Vamos ver, vamos ver. Abrindo aqui a cartinha. Ah, deixa eu ver primeiro quem foi que me enviou, né? Essa cartinha é da Isadora Borba. E ela é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, ó, um beijo para você, Isadora. Vamos abrir aqui por esse lado. O que será que tem aqui dentro? Vamos ver, vamos ver. São desenhos. É uma cartinha escrita. Vamos ver. Vou começar pela cartinha. Olha só que letra mais bonitinha, gente. Que fofura. Vamos ver. Olá, Peter. Meu nome é Isadora. Eu tenho 11 anos. Amo muito seu canal. E adoro seus vídeos de LOL surpresa. De bebê reborn, de furby e também de desafios. Minha irmãzinha ama você. Uma dica de coleção para você. Coleção de T.Y. Ah, eu sei. São aqueles bichinhos super fofinhos. Sério, são animaizinhos, cachorrinhos. Tem todo, eu acho que todos os animais têm um T.Y. São bichinhos bem fofinhos. Eu já tenho um, na verdade. Eu tenho um cachorrinho que ele é deitadinho, assim. Mas é uma boa dica de coleção. Eu adoro eles. Isso é muito legal de comprar em viagens. Sempre tem em aeroporto para vender. Vamos ver. Você encontra na Rehap. Adoraria que você lesse esta carta em um vídeo. Beijos muito grandes para você. Mande uma carta de volta com autógrafo, por favor. Vou fazer mais do que isso. Estou lendo aqui em um vídeo e vou te mandar um super beijo do amigo Peter para você e também para sua irmãzinha. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua cartinha. Vamos agora. Ah, tem o desenho dela. Nossa, estava quase esquecendo. Muito importante. Olha, gente. Ela desenhou a D.Va. Que fofa. Olha só. Ela desenhou a D.Va muito lindinha. Aqui está escrito LOL. Nossa, muito perfeito. Você desenha muito bem, hein? Muito obrigado também pelo seu desenho. E agora sim, vamos abrir essa caixa, galera. O que será que tem aqui dentro? Bom, antes de abrir, eu vou dizer que eu recebi essa caixa. Vamos ver de quem. Ah, da Julia Bittencourt. Que fofa. É a Julia do canal da Julinha. E ela é de Goiás. Aqui está a foto dela. Super fofa. E, hum, será que é LOL surpresa que tem aqui dentro, galera? Olha só. Tem umas etiquetinhas de LOL aqui. A Gênio. Aqui algumas outras. De Terbug. Hum, será, galera? Bom, vamos descobrir. Vou precisar da tesoura para cortar aqui os durex. Essa caixa veio do correio, então. Já sabem, né? Vem bem fechadinha. Pronto. Pronto, 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 pronto. Vamos ver. Uou, tem cartinhas aqui dentro. Vou primeiro mostrar essa daqui. Olha que legal, galera. Sou eu, de coroa na cabeça. Aqui está escrito Peter Toys, bem colorido. E aqui tem a mãozinha do Mickey. Que coisa mais fofa, gente. Eu adoro o Mickey. Muito lindinho o seu desenho. Vamos ver agora. Nossa, a cartinha. Não dá nem para chamar de cartinha, gente. É uma super carta. Quase um pôster. Olha que linda, gente. Super decorada. Super colorida. Vou ler tudinho agora para vocês. Oi, tudo bem, Peter? Estou te enviando esta cartinha para desejar um feliz aniversário. Ah, que legal. É porque a caixa só chegou depois. Nossa, que fofa. É uma caixinha de aniversário, então. Eu gosto muito do seu canal e dos seus vídeos. Amo todos os vídeos. Os de LOL, Baby Alive, Hamsterzinha na House e todos os outros. Desejo para você muita saúde, muito sucesso, muitas felicidades e muitos anos de vida. Beijinhos carinhosos da Julia Bittencourt. Espero que goste do meu presente. Eu escolhi esses... Chooses? Galera, uma caixa cheinha de chooses. Calma que eu já vou mostrar. Deixa acabar a cartinha. Espero que goste desses chooses. Escolhi para você com muito carinho para aumentar a sua coleção. Gente, olha só. Então, a cartinha. Tem esse cupcake fofo. Tem todas essas LOLzinhas. Tem um unicórnio. Tem tudo que eu gosto aqui, gente. E a fotinha da Julia. Olha só que linda, galera. Uma princesinha. Bom, ela já contou o que tem dentro da caixa. Então, agora, só resta mostrar para vocês. Olha só, galera. A caixa de chooses. Fala sério. Que legal, galera. É muito grande. Tem quantos chooses aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, agora, eu vou abrir essa caixa de chooses para mostrar para vocês. Mas eu vou chamar aqui um novo amiguinho que vocês vão adorar conhecer. Espera aí, galera. Tcharam! E esse aqui é o João. Para quem ainda não o conhece, é o meu bebê chooses gigante. Sim, galera. Esse daqui é o meu bebezão elefante. Olha só como ele é fofo, galera. Ele é muito gordinho, cheio de dobrinhas. É uma fofura. E vai ficar aqui comigo sempre que eu fizer um vídeo de chooses. Então, como esse vídeo acabou virando um vídeo de chooses, vamos começar abrindo essa caixa. Eu já falei para vocês que vem doze chooses aqui. É isso mesmo, né? Então, agora, vamos abrir, galera. Nossa, eu estou mega ansioso. Nossa. Será que vai vir algum raro, galera? Ou ultra raro? Bom, só não vindo repetido, eu já estou feliz. Porque como a minha coleção de chooses está um pouco grande já, hum, cada vez mais está vindo repetidos. Vamos torcer, né? Estou abrindo aqui, estou abrindo. Esses daqui ainda fazem parte da série 1. Eu não estou mais encontrando série 1 aqui nas lojas onde eu compro. Só a série 2, porque já mudou a série, né? Então, foi super legal ela ter migrado série 1. Porque é ainda a chance de eu completar a minha coleção. Nossa. Está difícil. Essas embalagens aqui sempre dão um pouco de trabalho. Porque elas são bem resistentes. Pronto. Consegui abrir. Vamos tirar agora essa parte para lá. E agora eu vou tirar todos os chooses aqui. E aí eu já mostro eles para vocês, galera. Pronto. Estou tirando aqui. Ai, que bonitinho. Pronto. Mais um. Mais um. Nossa, são muitos mesmo, galera. Esses daqui. E agora os pacotinhos. Surpresa. Que ainda não sabemos qual é o bonequinho que tem aqui dentro. E agora... Esteve que está fazendo um barulhão, né? Pronto. Chega de barulho. O guia do colecionador. Porque é muito importante para eu mostrar para vocês o nomezinho deles e que família eles pertencem. Pronto. Já tirei aqui o guia do colecionador. E vamos começar, galera. Tirar o tesouro aqui também. Vamos começar. Vou começar por este daqui. É um gatinho marrom. Muito fofinho. João, você gosta desse gatinho marrom? Você gostou dele? Gente, ele gostou. João. Eu tenho que mostrar primeiro. Ih, já agarrou, gente. Já agarrou. Espera aí. Deixa eu falar aqui o nome desse gatinho marrom. Ele está na outra página. Ele parece uma raposinha, mas é um gatinho. Deixa eu só encontrar ele e encontrá-lo aqui. Gente. João, me ajuda, vai. Já que você está segurando ele aí, me ajuda. Onde ele está? Um gatinho marrom. Achei! O nome dele é Catrick. 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 É uma menina e faz parte dos bonitinhos. E é normal. Então, este aqui é a Catrick. Cuida bem dela. É uma menininha. Pronto. Então, vamos para o próximo. Esse daqui, que eu já sei, galera. Este daqui, se não for raro, é ultra raro. Olha só que legal. É tipo uma cobrinha. A parte de cima aqui é verde e ela é cinzinha. Bom, vamos ver. Está bem aqui. O nome é Heddles. Heddles é um menino. Faz parte dos selvagens. E é raro. Sim, raro. Obrigado, vilinha. Me mandou um chooses raro. Vamos agora para a próxima, que é essa abelhinha aqui. Fofinha, galera. É uma abelhinha fofinha com anteninhas roxinhas. E ela está sentadinha. Vamos ver aqui o nome dela. Se chama Stinks. É uma menina e faz parte dos inquietos. Ela é normal. Vamos agora para o próximo. Senta aqui. Eita, pronto. O próximo é esse daqui. É um bebê rinoceronte. Quase você. Você é um elefante. É um rinoceronte. Um bebezinho rinoceronte. Cinzinha, fofinho. Vamos ver. Um bebê rinoceronte. Onde está você? Está na mesma categoria que você. Aventureiros, viu só? Se chama Bump. É uma menina e é comum, galera. É normal. Muito fofinha. Eita. Não vai querer ficar de pé. Quer ver? Ah, ficou. Vamos ver agora o próximo. É um gatinho. Parece uma raposinha, mas é um gatinho. Roxinho. E vamos ver agora o nome dele. Um gatinho roxo. Será que é você aqui? Não. Você é um gatinho. Ah, está aqui. Se chama Jojo. É uma menina. Faz parte dos travessos. E é comum, galera. Comum, comum. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Porque eu acho que vocês não estão conseguindo ver, né? Eles são tão pequenininhos. É melhor eu colocar aqui. Pronto. Vamos agora a esse daqui. Que é um gatinho. Ah, eu lembro que quando eu vi esse daqui eu chamava de gatinho do Avatar. Porque ele tem essa flechinha na cabeça. Parece mesmo, né? Vamos ver. O nome dele é Treats. É isso mesmo? É. Treats. É uma menina que faz parte dos aventureiros. E é comum, galera. Vamos agora para o próximo. Que é essa daqui. É o par perfeito dessa aqui, dessa abelhinha. Olha que bonitinho, gente. Muito fofinho mesmo. Vamos ver. Se chama Hums. É uma menina. E é normal. Faz parte dos inquietos. Já que é o seu par perfeito, vou por aqui do seu lado. Se parar de pé. Parou. Bom, agora que eu já mostrei todos os que você pode ver na embalagem. Vamos começar abrindo agora os que você não, ainda não sabe. São surpresas. Abri aqui primeiro. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Olha só. Um passarinho azul. Um passarinho azul. Está bem aqui. Se chama Tauk. É da parte dos inquietos. E é uma menina comum. Não. É um menino. E é comum. Comum. Esse é o Tauk. 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 Vamos agora para o próximo. Também é um pet. Vamos ver. Ai, que fofo, galera. Ataque de fofura. João. João. Não vou te mostrar muito, senão você vai pegar. Vai pegar com a outra mão, né? Não. Aguenta aí. Só olha. Só olha. Muito fofo, né, João? Gente, é um pôneizinho, tipo um potrinho, tá? É um cavalinho, bebê, amarelo com a crina roxa. Vamos ver o nome dele agora. O nome desse cavalinho. Se chama Daisy. É raro. E é uma menina. Nossa, que legal, Daisy. Seja bem-vinda. Mais um raro, hein, Julinha? Que sorte. Vamos agora para o próximo. Tá difícil, tá difícil. Mas eu abri todo sem tesoura. Ah, consegui. É um pinguim. É um pinguim. João, temos um pinguim na coleção. Não, João, não pegue. Só olha. Temos um pinguim. Um pinguim fofo. Vamos ver o nome dele. Ou dela, né? É dele. Se chama Frostico. É raro. É um menino. E é do Polaris. Mais um raro. Yes. Que sorte, hein, galera? Você não vai soltar mais esse, né? É isso mesmo, né? Você vai ficar com esse até o final do vídeo. Ah, então tá bom. Vamos agora para o próximo. O próximo é um gatinho roxo. É o paro perfeito desse aqui, talvez. Ou não. Esse é uma raposinha. Esse é um esquilinho. Não é o paro perfeito, não. Ou é? Gente, vamos ver. Vamos procurar. Melhor ficar tentando adivinhar, né? Esse daqui é o Jam. É, não é. O paro perfeito desse daqui se chama Bingo. Esse é o Jam. É uma menina. É comum e faz parte dos travessos. Ah, Jam. Eita, caiu o pinguim, enfim. Fica aí. E agora, o último desse vídeo é um bebê. Não é um pet. É um bebê. Então, gente, é neon. É raro neon. Caramba, que sorte. Ah, olha só. Ah, agora você quer trocar por esse aqui? Tá bom. Tá bom, bebê. A gente troca. Só porque é um neon. Mas primeiro deixa eu mostrar para o pessoal, tá? Segura aí. Olha só, gente. Que fofinho. Que fofinho. É uma zebra. Aqui em cima é pink. Aqui é laranja, rosa. Muitas cores misturadas. Tá bom, bebê. Segura. Segura aí. Você quer segurar? Então segura. Vamos ver só o nome dele aqui. Tá na outra página? Aqui. Achei. Se chama Zend. Ela é uma menina e é ultra raro. Da coleção de neon. Zend menina ultra raro. Da parte dos selvagens. Uou. Então esse chooses agora foi para encerrar o vídeo com chave de ouro, né, galera? Então, muito obrigado, Julinha, por todos esses presentes. Eu gostei muito. Muito obrigado também pelo seu carinho. E agora esse vídeo vai chegando ao fim. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em curtir. Se inscreva aqui no meu canal. Se você for novo por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau. Dá tchau, João. Tá bom. Dá tchau com outra mão então, já que esse daqui está segurando. Ei, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br barra Peter Toys. Tem camisetas, canecas, almofadas, um produto mais lindo do que o outro. E tudo com muita qualidade e preços ótimos. Se você comprar algum produto, faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou e me manda no e-mail canal.peter.toys arroba gmail.com. Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal. Corre lá no site playpad.com.br barra Peter Toys.